Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, violência no trânsito. Três jovens são atropeladas enquanto atravessavam a faixa de segurança no litoral norte. Assassinato na restinga. Bandidos passam atirando e matam um homem ainda não identificado. Catador de lixo teve que se esconder para não ser atingido. Altas temperaturas, alta no preço. Oferta menor de frutas e hortaliças faz com que produtos fiquem mais caros. Falta d'água provoca indignação na lomba do Pinheiro. Bairro sofre problema de abastecimento desde o início de janeiro. Mas atenção, o calorão está com os dias contados. Uma conversa exclusiva com José Galó, o executivo que transformou uma empresa gaúcha que valia menos de um milhão de dólares em uma rede de varejo de oito bilhões de dólares. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Tchê, eu estou tranquilo, estou com o ar condicionado, olha, não estou transpirando, está tudo bem, viu? Agora é o seguinte, está demais lá fora, rapaz. O calor intenso dos últimos dias não tem só afetado a saúde e o bem-estar de todos nós, não. Isso tem impactado também diretamente no preço das frutas e hortaliças. De um lado, a qualidade e a produção caíram muito, por isso a compensação, os preços têm subido. Até a semana passada, Jennifer vendia a Agrião a 10 reais na Seasa. Com o calorão, o preço subiu para 15. A gente tem que aumentar por causa que sai bastante, tem muita gente procurando e tem menos quantidade. As altas temperaturas prejudicam a produção de frutas e hortaliças, fazendo com que alguns produtos percam a qualidade. O resultado é uma quantidade menor, chegando até feiras e supermercados. Com isso, os preços aumentam. É o caso do Agrião, que subiu 25% e do Morango, que passou dos 42% de aumento. Funciona como uma bolsa de valores, tem menos oferta, a tendência é o preço se elevar um pouco. Para os pequenos agricultores, a situação é pior. Isso porque a produção diminui e eles têm que manter os preços para não perder os clientes. Às vezes, tem ficado até sem ter o que vender. Esse espaço aqui era para estar completo com banquinhas como essa, só que não tem produto para colocar à venda. O seu Gilberto estava me contando que semana que vem, inclusive, ele vai ter que escolher uma feira para ir, porque não tem o que levar. Realmente, desde o Natal, desde o dia 25, começou o forte calor, a gente não está conseguindo produzir. A gente planta, faz a irrigação e as plantas não viram, morrem. Apesar das dificuldades, a CEASA garante que não vai haver desabastecimento. E agora, direto do calorão do centro de Porto Alegre, Melanie Albuquerque chega com a previsão do tempo. Me diz que tu tem boas notícias, eu não tenho ciúme nenhum mais da vida de repórter, juro. Estou aqui no ar-condicionado, mesmo assim, sou solidário, Melanie. Boa noite. Eu vi que tu estava sendo solidário, dizendo que não estava transpirando, que não estava passando calor. Fiquei só te ouvindo aqui, mas tudo bem, tá? Muito boa noite para ti, boa noite para todo o pessoal de casa. Felipe, agora são 7 horas e 23 minutos e aqui no centro da capital está 36 graus, com a sensação de 43. 43, a gente está sentindo, porque assim, o pessoal está com uma cara triste, o pessoal está deprimido, está suando, não sabe mais o que fazer, porque tem que trabalhar, tem que ir para a rua, né? Uns de calça jeans, porque não podem usar vestido ou bermuda, e aí passam ainda mais calor. Aliás, calor esse que está no estado há bastante tempo, lá em Santa Maria. A sala de observação do pronto atendimento municipal está sem ar-condicionado, o que compromete ainda mais a saúde dos pacientes. Imagina nesse calorão ter que ficar esperando atendimento, né? Sem ar-condicionado. No calçadão, até um cachorrinho foi para a porta da loja tentar se refrescar um pouquinho com o ar. Só o padre mesmo é que não tinha muito o que fazer, né? Debaixo da pesada batina. Já em Santa Rosa, às 4h26 da tarde, os termômetros da cidade marcavam 39 graus. O jeito para fugir de tanto calor é com muito sorvete, que é o que eu vou fazer daqui a pouquinho, inclusive. Amanhã ainda vamos seguir enfrentando as altas temperaturas, mas com chuva. A instabilidade chega ao Rio Grande do Sul em todas as regiões. Mesmo assim, presta atenção nos termômetros. Mínima de 26 graus em Imbé e também em Torres e as máximas ficam entre os 37 graus em Uruguaiana e 38 em Santa Rosa. Daqui a pouquinho eu volto para atualizar a previsão para os próximos 4 dias e vou adiantar que eu tenho boas notícias sim, porque o calor finalmente está com os dias contados. Vamos comemorar. Corre no carrinho de picolé, pega um sorvete e volta então, tá bom? Claro. Tá bem. Eu já combinei com o moço do sorvete. Tá bom. Em instantes. Olha, gente, se é difícil sobreviver a todo esse calor em condições normais, imagina sem água. Moradores da Lomba do Pinheiro, aqui em Porto Alegre, reclamam que o abastecimento no bairro está com problema desde o começo de janeiro e que piorou nos últimos dias. Louça na pia e roupa para lavar na casa de Camila. Sem água não tem como fazer o serviço doméstico. Eu tenho uma caixa de água, mas que não suporta um dia. Então os dois dias para nós foram horríveis, porque eu não consegui lavar louça, eu não consegui lavar roupa, eu tive que lavar o necessário, o básico. Nessa manhã ainda faltava água na casa da Maria. Ela mora na região da Estrada das Quirinas, onde vivem cerca de duas mil pessoas. Mais alto é o ponto da Lomba do Pinheiro, onde a água demora mais para chegar e as faltas são constantes. Desde o início de janeiro, o abastecimento é irregular. Às oito, oito e meia, por aí já não tem mais água. Tem vizinhos aqui que tem quatro, cinco crianças, tudo dentro de casa, sem água, sem água para beber, sem água para lavar roupa, sem água para se manter o dia inteiro. Mesmo sem água, os moradores afirmam que o valor das contas aumentou. É que o ar que fica na tubulação faz rodar o registro e a medição aumenta na hora de fazer a leitura. Algumas contas chegaram a dobrar de valor. Para resolver o problema da falta de abastecimento, este líder comunitário sugere que a barragem do sabão volte a ser usada. Se reativasse essa barragem, daria para tentar selecionar o problema da Lomba do Pinheiro aqui na falta de água. Se o governo municipal não pode resolver, vamos para o estadual. Se o estadual não consegue resolver, vamos para o federal. Mas tem que ser solucionado, porque a região da Lomba está passando por muitas necessidades neste momento. Enquanto isso, até na escola o abastecimento tem problemas. Quando tem água, os professores precisam controlar o desperdício. A escola serve refeição, tem os banheiros e a reposição da água para as crianças. Então isso dificulta também. Assim como a comunidade está sofrendo, a escola sofre as consequências da falta de água. Agora vamos para o diz que diz que não é bem assim. Aquelas coisas, a gente mostra uma coisa e depois os políticos vêm e dizem outra. Em nota, o Departamento Municipal de Água e Esgoto diz que o abastecimento já foi normalizado na Lomba do Pinheiro. Mas que ainda, segundo o DMAI, podem ocorrer casos pontuais de falta d'água. Os lugares que mostramos na reportagem seguem até agora sem água d'água. Sem água, tá? Acabamos de ligar para o pessoal lá pelo celular e temos assim, ó. E aí, voltou a água? Não, não voltou, tá bem? Então é o seguinte, agora à tarde, a Defensoria Pública do Estado foi até o bairro e viu que muitos moradores ainda estão sem água. E por isso já enviou um ofício para o DMAI com o objetivo de esclarecer o problema enfrentado no local. E eu também espero que o DMAI não venda ar, tá bem? Ar não precisa vender lá para o pessoal, DMAI. Então, desconta na conta do pessoal, tá bem? Porque ar eles não estão precisando consumir, eles precisam de água. É para isso que o DMAI existe. Portanto, vai alguém lá do DMAI e diz assim, olha, a conta aqui vai ter um abatimento, né? Porque é uma vergonha ficar cobrando por ar. As pessoas não estão reclamando da falta de ar, elas estão reclamando da falta d'água. Lá, perto das 4 horas da tarde, teve um tiroteio no bairro Restinga. O Andrei Rosseto está na redação, tem mais informações a respeito desse caso. Andrei, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. A troca de tiros foi na rua Abolição, no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Na imagem que a gente vê, um catador de lixos se protege dos tiros, Felipe. Dois homens passaram atirando pelo local e fizeram uma vítima, ainda não identificada. Traficantes da região revidaram e fugiram do local. A delegacia de homicídios vai investigar a ocorrência, Felipe. Agora, olha a cena. Esse homem no meio da rua. E ele correndo de costas, o tiroteio acontecendo. Olha, por pouco ali, carros passando. Nós não tivemos uma situação pior ali na Restinga hoje à tarde, hein? Não, aí o cidadão vem vindo lá, na dele. Daí o Abolkinho continua as balas correndo, vem outro lá na esquina, atira também. Está complicada a situação e, para isso, tem que haver uma intervenção forte das forças públicas. Esse é um caso para chamar a Brigada Militar, Civil, todo mundo atuar junto na Restinga, porque, olha, não está fácil a vida ali, né? É uma guerra do tráfico estabelecida, nesse momento, na Restinga. É, nós temos vários bairros nessa situação, a Restinga não é uma exceção, né? Exatamente. Bom, ao invés de falar em crise, deixa eu mudar o assunto agora, né? Ao invés de falar em crise, meu entrevistado prefere conversar sobre oportunidades. Próximo de deixar a presidência executiva de um dos maiores grupos de varejo do Brasil, ele está cheio de planos para o futuro. Eu fui conversar sobre política e projetos de vida com José Galó, o homem que transformou uma empresa local em uma rede de lojas presente em todos os estados brasileiros, Uruguai e, agora, Argentina. Quando José Galó assumiu as lojas Renner em 1991, a empresa valia menos de um milhão de dólares. Hoje, vale oito bilhões de dólares. Para você ter uma comparação, quem investiu, comprou ações da Renner mil dólares naquela época, hoje tem oito milhões de dólares. Eram oito lojas, hoje são 556. Olhando esse passado, você imaginava que chegaria a esses números, Galó? Não, sinceramente, não. É que, realmente, era um momento, a empresa passava por dificuldade e o desafio era grande. Mas é interessante que, desde o primeiro momento, independentemente da situação não ser nada confortável, eu sempre tive na cabeça, dá para virar o jogo. Agora, eu não tinha ideia de onde chegaríamos. E a coisa foi, o sonho foi aos poucos. Nós estávamos no Rio Grande do Sul com essas oito lojas, aí queríamos ser os maiores da região sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Depois, abaixo do Rio de Janeiro, depois Brasil. Hoje, nós somos líderes brasileiros. Hoje, o investimento vai seguir nas lojas físicas, portanto. Para você ter uma ideia, os cinco maiores cadeias e lojas do Brasil, somos nós, C&A, Riachuelo, Maris e lojas pernambucanas, por exemplo, nós temos 14% do mercado de roupa. É pouco. É um mercado muito fragmentado. Os cinco maiores cadeias que vendem eletro doméstico, 50%. Cinco maiores supermercados e hipermercados é 50%. Nós, 14%. Não chegaremos aos 50%, mas digamos que dê 22% a 25%, quase uma possibilidade de dobrar o tamanho da Renner ainda. Nós, SBT, estamos saindo da TV aberta, indo para o YouTube. É a maior emissora de YouTube do mundo, sem atrapalhar. É bem isso que estou dizendo. Há que haver uma convergência entre o mundo digital e o mundo real. Perfeito. Uma sinergia. Só para você ter uma ideia, hoje, ao redor de 25% das pessoas que compram no online vêm buscar o produto na loja. Novos governos. Qual a análise que tu faz da economia brasileira sob o comando de Paulo Guedes? Ele é um bom nome, mas eu acho que ele fez alguma coisa muito mais importante. Ele se cercou de bons nomes. O que você imagina em termos de ano para o Brasil? Economia brasileira? A economia brasileira, ela vai ter um PIB entre 2,5% e 2,6%. Uma inflação sob controle, 3,5% a 4%. Uma taxa Selic, que é um orientador da economia, no final do ano que vem, ao redor de 7%, uma economia, estabilidade. Passa pela tua cabeça, em algum momento, emprestar essa tua experiência, sabedoria em cargos públicos? Em cargos públicos, definitivamente não. Com relação a essa proposta dos empresários, é um RenovaRS, alguma coisa assim? Está se criando um Instituto Caldeira de Inovação, que é um projeto que atualizaria o Rio Grande do Sul, que colocaria, digamos assim, colocaria inovação. É um grupo de empresários que está em formação, um grupo de empresas. Há um local, inclusive, já destinado para isso. É, por coincidência, exatamente onde era a fábrica do seu AJ Renner. É um local inspirador, portanto. Inspirador, né? Será um centro que vai ter toda a parte de startups, empresas que eventualmente queiram estar nesse polo. Você vai para a presidência do Conselho da Renner, você não vai deixar a Renner. Mas o que você vai agregar na tua vida, fora, agora, com mais um pouco de tempo? Eu serei o presidente do Conselho e o meu grande desafio é dar total liberdade à pessoa que vai me suceder. O plano não é parar, de forma ou rumo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Inclusive, o meu filho até, estamos criando o nosso family office, a gente já está fazendo alguns investimentos, enfim. De jeito nenhum. Com todas essas oportunidades maravilhosas do mundo, esse mundo digital, essas startups, parar por quê, meu Deus do céu? Estou louco pela próxima entrevista. Obrigado. Obrigado a você, Felipe. E que tudo dê certo aí nesse nosso país e principalmente nesse nosso estado. Inspirador, né? José Galó será substituído na presidência executiva da Renner pelo executivo Fábio Fátio. Ele segue na presidência do Conselho da Renner. A entrevista completa você encontra no Facebook do SBTRS. Vai lá. Olha, realmente é muito bom ouvir pessoas como José Galó, que tem muita lenha para queimar ainda. Voltamos daqui a pouco com as informações deste atropelamento que aconteceu em Tramandaí. Três jovens foram surpreendidas enquanto atravessavam na faixa de segurança. E ainda, vamos falar do calor. Por que o calorão no Rio Grande do Sul está com os dias contados em instantes? SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento... Se crede, abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. Rede Clip, simplifique, é Clip. E educação adventista, muito além do ensino. Em jogo que está abrindo a quarta rodada do Gauchão, o Inter joga neste momento contra o Veranópolis, lá na cidade de Veranópolis, no estádio Antônio Davi Farina. Estamos com 25 minutos do primeiro tempo. Placar é de 0 a 0. Se houver gols, você confere amanhã no SBT Esporte com a Débora de Oliveira. No litoral norte, três jovens foram atropeladas enquanto atravessavam na faixa de pedestres. Andrei Rosseto, a imagem realmente choca a todos nós, né? É verdade, Felipe. O atropelamento aconteceu na avenida Fernandes Bastos, em frente ao Rodobar, em Tramandaí. A imagem é de ontem à tarde. As jovens foram atendidas e liberadas logo depois, sem lesões graves. O idoso que dirigia o carro disse à polícia que não viu as meninas. Ele prestou socorro às vítimas. Exames mostraram que o motorista não usou qualquer tipo de substância. Ele vai responder por lesão corporal, Felipe. A pena é de seis meses a dois anos de prisão. Segundo o delegado, se ele for condenado, provavelmente a pena vai ser revertida em prestação de serviços à comunidade. Agora, é interessante a gente olhar aquela senhora que está na calçada, né? Ela se assusta e vira o rosto, né? A cena foi tão chocante que eu acho que ela não quis ver. Ainda bem que não aconteceu nada de grave, né, Felipe? Exatamente. As meninas deram mais sorte ali do que qualquer outra coisa. Obrigado, Andrei. Obrigado. Boa noite a todos. Deixa eu voltar a conversar com a Melanie, que está lá no centro. Já me disse no começo do programa que tem boas notícias sobre o calorão. Olha só, o sorvetinho está bom, né? Vai aí. Vai derreter, hein? Felipe, fui ali buscar meu sorvete. Não, não vai que eu já estou dando conta aqui. Eu só quero ver se agora tu não está com inveja de mim agora. Eu estou com inveja. Porque eu fui ali buscar sorvete. Ah, o jogo virou. Mas olha só, vou entregar o sorvete aqui para a equipe que a gente comprou um só. Estamos sem dinheiro, né? Que fim do mês, sabe como é que é? Vamos dividir aqui o sorvetinho. E vamos finalmente para as notícias boas. Porque a gente vai ter só mais dois dias de calorão. Então, para quem já aguentou tanto tempo, esses dois dias aí não são nada, né? Amanhã aqui na capital, a previsão é de chuva e temperatura ainda de 38 graus. Na sexta, vai seguir a instabilidade e faz 36 graus. No sábado é que o cenário começa a melhorar. Máxima de 30. E aí, no domingo, é para comemorar mesmo, porque vai fazer só 28 graus e tem previsão de chuva. Ou seja, pensa, a gente comemorando 30 graus. Olha que ponto nós chegamos de tanto calor, Felipe. Domingo, inclusive, vai dar para puxar um casaquinho. É isso? Domingo, eu estou só observando, eu estou querendo dormir hoje para acordar só no domingo. Vou pedir uma folga aqui para ver se eu acordo já num dia bom. Vai terminar o teu sorvete agora. Vou ficar por aqui, vou terminar, que a gente está todo mundo junto ali no sorvete. Pode me dar aqui, Gigi. Muito obrigada, que não sou boba nem nada. E amanhã a gente se fala. Tá bom. Só uma boa lembrança para ti, amanhã é dia 31, tá bom? Vai cair na conta. Tchau. Vai cair, vai cair. Uma ótima noite a todos. Até amanhã. SBT Rio Grande 2ª edição. Oferecimento Cicrete, abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. Rede Clip, simplifique, é Clip. E educação adventista, muito além do ensino. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto